Salve, salve heróis, Dom Leon mais uma vez, Channel Kingdom e dessa vez trazendo para vocês mais um videozinho de Ragnarok The Lost Memories e faz um tempinho que eu não trago nenhum vídeo aqui no canal, mas vamos lá nesse vídeo aqui primeiro eu trazei uma informação que o Vini me passou e realmente foi pego de surpresa algum problema aconteceu na programação, além do bug que está rolando aí que não é resolvido agora apareceu um probleminha aqui, mas que é um problema favorável aos jogadores está rolando a festa de morroque e você não precisa pagar os 1k para poder pegar todas as missões da festa de morroque eu não sei se quem não pagou na de fronteira precisa pagar, mas eu paguei na de fronteira e essa de morroque aqui eu consegui pegar as 4 missões de boassa, sem precisar pagar nada então fica aí para vocês que está rolando os 2 eventos ao mesmo tempo então nesse vídeo aqui o que a gente vai fazer é simplesmente pegar a arma daquele que o Vini vai detestar porque eu estou abandonado no clube e quem gosta é o Roxy né vou pegar aqui a armazinha do Xeno já que o pessoal me encheu tanto o saco falando tem que ter mesmo que você não vai usar tem que ter então tá aí ó peguei tá aí galera satisfeitos então agora tipo ele tá levando 36 eu tenho que investir em equipamento nele ainda mas eu vou colocar ele tá aqui eu tenho que investir em equipamento mas assim ele já tem um bom encaminhamento de equipamento porque simplesmente eu tenho tudo que praticamente tudo que ele usa carioa usa né exceto a arma mas também dá para pegar coisas daqui coisas que estão com ela então assim beleza encaminhado ele tá né agora é só evoluir as estrelas o que dá para conseguir evoluir também de boa eu não lembro agora quanto que eu preciso para completar ele tá duas estrelas eu não me lembro ao certo quanto que eu preciso para para finalizar as estrelas dele mas assim não demora muito para eu conseguir botar ele cinco estrelas e como tá rolando os dois eventos aí na semana que vem deve chegar o Rajan a menos que esse problema que deu aí no sistema de ter lançado a Festa de Morroque acabe dando algum problema para o lançamento do Rajan o Rajan deve estar conosco já na semana que vem e aí eu vou gastar os rubizinhos atrás dele né simplesmente depois a juntar para pegar a ida lá em agosto ou setembro se também não for antecipado se for antecipado ferrou porque aí eu vou ter que fazer loucura né ter que correr com conteúdo eu não vou testar o Shen ainda mas vocês devem conhecer bem esse personagem né mas era para mostrar isso o pessoal perturbou tanto assim que eu conseguir eu vou botar ele no nível razoável devo voltar a farmar justamente por conta disso para poder ele upar e upar as estrelas eu acho que com os pontos que eu tenho eu ainda não consigo botar ele cinco estrelas se eu não me engano realmente eu não consigo porque um total você precisa de mil se eu descontar o que eu gastei nas duas primeiras dá uns cem aí um pouquinho menos de cem e eu tenho 23 peças então eu preciso de 900 e eu hoje com os pontos eu consigo fazer 400 então eu não consigo botar ele cinco estrelas então não vou nem dar foco nele nesse começo ainda por enquanto mas outra coisa que eu queria mostrar aqui é realmente em relação a equipamentos vocês podem ver que a minha equipe é formada pelas noivas bandidas tá aqui ó as noivas bandidas e assim aqui eu tô usando esses equipamentos aqui eu tô usando isso deixa eu botar isso aqui nela beleza e eu consegui esse equipamento aqui que eu achei muito interessante achei muito interessante esse equipamento como não tem nada muito bom pra colocar nas laterais esse equipamento é ótimo e aí botei a máscara pra ficar como um visual por conta da gang das noivas assassinas tá isso tá aí ó as noivas assassinas e eu gostei muito desse chapéu tipo fazendo um comparativo né se vocês olharem aqui ele dá 12 de força 11.9 de ataque e 13.5 de skill damage onde a a gente tem 10 11.9 e 12.6 ou seja tem mais força e mais skill damage só que eu ocupo os três slots então você acaba não ganhando as coisas nos slots laterais mas eu não tenho muita coisa no pra botar nos slots laterais então tá de boa serve acaba me servindo tá isso galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado valeu aí abraço a todos e eu fui tchau 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 O que é isso?